Fala galera, beleza? Estou de volta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, novamente gameplay de Fireworks Mania. Como prometido, eu disse a vocês que eu faria um vídeo no dia do lançamento do jogo. Vocês se lembram lá no vídeo passado, aquele show pirotécnico que nós montamos aí, que deu um pouquinho errado, né? Saiu do controle, né galera? As explosões lá, porque nós montamos lá a nossa bateria de fogos e acabou explodindo a cidade, tá? Só que eu tenho boas notícias. Agora nós podemos aprontar aqui, ó, no rancho, meus amigos, é isso mesmo, ó. Deixa like nesse vídeo e caso você não seja inscrito, se inscreva agora. Ó a entradinha do rancho aqui, tiozão. Deixa eu colocar um tanquinho de propana aqui, ó, só pra... Só pra dar uma aquecida, né galera? Só pra lembrar como que é as explosões aí, ó. É... É, digamos que a gente destruiu um pouquinho das frutas e verduras que tinham aqui, né, ó. Nossa, tiozão, calma aí, ó. Tem uma caixa d'água aqui, ó. Mano, ó, se liga só. E se eu disser a vocês que eu consigo derrubar essa caixa d'água aqui, ó, utilizando essa bomba aqui, ó. Olha só o tamanho dela, mano. Olha isso. Então, ó, se prepara, fi. Dá um zoom, editor. Você achou mesmo que eu ia conseguir, né? Nossa senhora, mano. Parecia um peido de véia, mano. Calma aí, ó. Deixa eu colocar várias aqui pra ver, ó. Calma. Mais duas aqui, ó. Só mais umazinha, né? Calma. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Calma. Pera aí que eu quero... Eu tenho que deixar tudo acumulado, ó. Porque uma só não faz um estrago. E várias, mano. Será que faz um estrago grande aí? Vai demorar pra fazer isso, hein? Tá, vamos continuar aqui. Aí, eu acho que tá bom já, ó. Agora eu deixo essa aqui, ó. Que vai ser a que nós vamos utilizar aí pra poder acender. Calma aí, cadê meu pavio? Eu preciso mudar pra ir instantâneo, ó. Aí, grudou já. Vamos passar a ferramenta aqui em tudo, ó. Enquanto eu estiver fazendo barulhinho aqui, galera, porque tá interligando, ó. Meu Deus, eu coloquei muita bomba, fi. Quer dizer, né? Eu acho que isso aqui nem é considerado uma bomba, né? É uma bombinha, mano, ó. Eu não vou nem chamar de bomba, mano. Passa o mouse aqui. Vai interligando mais um pouquinho. Agora vamos acender essa daqui, ó. Calma, GQ. É isso? Beleza, mano. O negócio não fez nada, mano. Deixa eu colocar duas dessa daqui, ó. Essa é a braba, hein, ó. Agora a gente acende. Beleza, mano. O negócio não deixa nem o, sei lá, pegar uma distância, né? É tudo muito rápido, velho. Será que não tem nada pra... Ah, rapaz. Calma aí, ó. Calma aí. Tanquezinho. Ô. Eu acertei dentro do pneu, mano. Tá, peraí. A gente acende o tanquezinho aqui, né? O tanquezinho de propano. E não acontece nada. Calma aí, velho. Tá faltando emoção nisso daqui, ó. Tanquezinho de propano aqui. Calma. Vou colocar dois, ó. Fica aí, fi. Calma. Agora sim. Ah, beleza. É... Eu acho que não tem nada pra nós aqui, galera. Ah, ô louco. Peraí. Antes de ir embora, eu vou deixar minha marca aqui. Aê. Agora é só usar a ferramenta de conexão aqui, ó. Tempo de resposta 5ms. Tá. Vai passando aqui. Vai passando o pavio. Vamos interligando tudo, ó. É só passar em cima, galera, ó. Vai ligando tudo de uma forma muito rápida, ó. Você não precisa nem mirar direito. É só ir passando o mouse assim, ó. Daqui uma hora aí vai estar tudo ligadinho, ó. Dá até pra fechar o olho, mano. Tá tudo pronto, fi. Vamos lá, ó. Meu Deus. Travou meu jogo. É. Meu Deus, cara. Que isso? Barulho de cascavel. É a cobra, mano. Eu dei tilt no jogo. Ó lá. Agora que o jogo foi voltar, ó. Meu Deus do céu, fi. Calma. Meu Deus, isso é... Olha essa explosão. Onde que tava essa bomba? Isso é terrorismo, fi. Mano, tinha uma bomba escondida aqui em algum lugar, galera. Nossa, mano. Olha isso. Será que eu consegui deixar minha marca aqui na fazenda, aqui no rancho, mano? Eu tô achando, ó, que essa bomba, ela tá aqui. Só que eu não consigo abrir essa porta. Deixa eu colocar uma... Tanquezinho de propana aqui. Será que abre? Calma. Tem que ver se ele não vai sair voando, né, ó. Vamos lá. Explode essa porta aí. Rapaz do céu. Sabia. Eita, lasqueira. Corre, fi. Eu acho que é melhor a gente voltar pra cidade, né? Pelo amor de Deus. Não tem como pegar a bomba, não, fi. E se a gente pegar aquela... A caminhonete e colocar a bomba atrás e ligar, tá legal? Porque vocês viram que ela decola como se fosse um foguete, mano? Deixa eu ver se tem alguma caminhonete aqui. Rapaz do céu. Deixa eu ver se dá pra abrir a traseira. Nossa, parece até que foi feito pra mim, ó. Calma, GQ. Ó, presta atenção, ó. Se liga. Pera aí, caminhão. Calma. Abre a porteira. Certo. Uma coisa de cada... Ah, tinha um caminhão aqui, velho. Vamos acender a luz aqui. Vamos tirar essas caixas. Pega a bomba. Vem aqui, fia. Aê. Como é que gira ela, mano? Pra rodar aqui, ó. Aperte o E. Tá. Eu quero deixar ela posicionada assim, ó. Calma. Pro caminhão decolar, saca, ó. Ô, lasqueira. Calma, fi. Meu Deus. Ô, portinha. Calma, portinha. Aê. Assim. Abre aqui. Ó, o que a gente faz? Acende. Quer ver, ó? Se liga. Fecha aqui. É! Não era bem isso que eu tinha em mente, mano. Não, calma aí, ó. Agora que sobrou o baú, vai ficar melhor, ó. O que eu vou fazer? Calma aí, ó. Tá, eu tive uma ideia diferente. Se liga. Se eu colocar vários fogos aqui, ó. Eu vou deixar eles travadinhos assim. Pior que eu queria deixar eles mais retos, tá ligado? Assim, ó. Ô, meu Deus. Como é difícil acertar isso aqui. Beleza. Agora, eu configuro o pavio aqui pra instantâneo. Vamos ligar tudo aqui. Calma, GQ. Tem alguns, alguns, é... Alguns fogos aqui que eles estão meio encavalados, tá ligado? Mas eu acho que não tem muito problema isso, ó. Preciso pegar um pouquinho mais aqueles do meio ali, ó. Ah, agora eu acho que eu sei pra que que serve aquela caixa, ó. Quer ver? Aí! Eu achava que essa caixa era um pouquinho inútil, mas... Dá uma ligadinha aqui. Já dá pra entender mais ou menos o que que eu vou tentar fazer, né, ó. Se liga. Aí, galera. Eu acho que já tá bem ligado já. Já tá bem... Ah, lasqueira. Eu acho que esse daqui eu vou usar como o meu primeiro pavio, ó. Eu vou até deixar mais afastado. Foi até bom que eu fiz isso, ó. Tá. Aí, agora, eu vou colocar essa carapaça aqui em cima, fi. Ah, não. Não vai entrar. Como não? Cal... Nossa, bugou. Bugou, mano. Ah, não. Calma aí. Vem aqui, vem aqui. Aí. Desbuguei. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Será que o tamanho não tá batendo, velho? Por isso que não tá entrando. Eu acho que tem muito fogos, né, mano? Deu, 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 ó. Eu tive que tirar alguns aqui. Agora vai. Ah, velho. Pelo amor, mano. Não deu nada certo, cara. Pô, que experimento foi esse, mano? Calma. Agora, o que que a gente faz, ó? Pega a caminhonete e aponta ela pra lá, ó. Pera aí, mano. E se eu ficar em cima dessa bomba? Será que eu não decolo? Tá, calma aí, ó. Uma coisa de cada vez. Deixa só eu posicionar ela assim, ó. Pera aí, caminhonete. Volta aqui, fia. Vem aqui, bombinho, ó. Posicionar ela assim. Aí. Não deu nem tempo. Sai pra lá, sai pra lá. Meu Deus, mano. Eu acho que se eu ficar em cima da bomba... Mano, não vai dar certo. Eu vou cair, velho. Vamos dar uma explodidinha dentro dessa casa aqui, ó. Cadê meu treme-terra, mano? Aquele forte mesmo, ó. Esse daqui, velho. Essa bomba aqui é pesada, hein, mano. Pensa numa bomba aqui que é pra arregaçar tudo, ó. É um escritório isso, ó. Tem um sofazinho. Eu acho que é um escritório, né, mano? Ou então é um quarto. Aqui o quartinho aí do casal, ó. 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 Ferramenta de conexão daquele... Opa. Pera aí que tá em slow, ó. Vamos colocar em instantâneo aqui, daquele jeito. Vamos ligar tudo agora, ó. Muita calma. Muita calma nessa hora. Nossa, mano. Esse daí é o jeito mais fácil aí de destruir uma casa, ó. Tá. Vamos tentar uma coisa diferente agora. Eu vou posicionar os focos... Eita! Eu nem tinha visto que o carro tinha ficado assim. Meu Deus, mano. O carro tá todo cagado. Se liga só. Esse daqui é o próximo ônibus espacial aí, meu parceiro. Sendo lançado aí diretamente da rua da sua casa aí, meu parceiro. Lançamento oficial da NASA, hein, ó. Será que esse carro, ele vai conseguir chegar na órbita da Terra? Nós vamos descobrir agora. Se prepare para o lançamento. 3, 2, 1... Já! Falha no projeto. Fica tranquilo, tá? Que quando a NASA me contratou, ela sabia o que ela tava fazendo, meu amigo. E se eu falei que eu ia entregar um projeto aqui de ônibus espacial, é porque eu vou entregar, mano. Calma, galera. Vamos lá. Ao infinito. E além. Olha lá. Olha lá. É isso, meu parceiro. É poucas. Agora, será que dá pra fazer isso com o nosso caminhão? É. Já com o caminhão aqui, a história tá sendo um pouquinho diferente, ó. Não vai ter como perder muito tempo, não. Eu acho que ele vai capengar ali pra aquele lado, ó. Eu vou até correr já, mano. Vai lá. Eita, o foguete não aguentou, mano. Ai, ai. Mas digamos aí que pelo menos teve uma bela explosão, né, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram mais, comente aí que eu continuo trazendo, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! Tchau, 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 tchau.